Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Quando a gente fala de temporada do futebol brasileiro ser uma temporada absurda, em número de jogos, em número de viagens, e muita gente às vezes não tem noção, um exemplo, a Europa é muito mais fácil de se locomover, até de outro país. Aqui no Brasil, uma viagem da Bahia para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Nordeste, para o Sul, é cansativa. Então, quando você tem essas viagens longas, e até também na América do Sul, você precisa de um jogador estar dentro da sua força física, do seu preparamento físico bem, para não sofrer lesões. Por isso que o Mário Bittencourt, quando deu a entrevista na última coletiva que ele teve, ele falou de trazer bastante reforços de jogadores que, quando os titulares saírem, mantêm o nível. Ou o próximo do nível. A gente sabe que é difícil você manter sempre o mesmo nível de atuação quando os titulares saem. E, nisso, o mercado sul-americano é uma possibilidade real, uma possibilidade sólida de você conseguir compor esse elenco. Enfim, quero saber de vocês, se vocês gostam dessa ideia de mercado sul-americano, deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!